Joga nas palmas em cima Ele é a tua força Ele é a tua proteção, aleluia Vamos juntos Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse, é nossa herança Toda vida, todo poder Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas pra receber E nada mais nos existirá Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo O bem maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo O bem maior Vamos, irmão! Aleluia! Seja fortalecido por esta presença, meu irmão Em nome do Senhor Jesus Oh, glória a Deus Tudo o que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse É nossa herança Toda a vida, todo o poder Tudo Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas pra receber E nada mais Quero ouvir vocês, cante! Maior Do que o que está no mundo Maior é o que está Aleluia! Do que o que está no mundo O bem maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está no mundo Maior é o que está em nós Isso, isso! Todos juntos Bem maior é o que está Aleluia! Do que o que está no mundo Maior é o que está Do que o que está Mais uma vez Bem maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está Aleluia Do que o que está no mundo Bem maior Simba Ele é a tua força, eu digo a glória a Deus Vamos aplaudir o bem forte com muita alegria no coração Bem forte, agora passou Gabriel Com alegria em nome